Fazer cera ainda no primeiro tempo, né? Agora a gente vê que o Rafinha já podia ter saído antes, né? Ele preferiu esperar o jogo. Desde o início tá evidente. Sempre um sobra também, né? Merente é o fora. Olha a chegada ali do Orejuela pelo lado direito. Olha o Orejuela, já chegou driblando ali. Ah, já como estirou, olha só para o Orejuela, tentou dominar! A bola escapou. O El subiu pra dar um soco na bola. Orejuela pega do lado de lá. Toca por dentro perigosamente ali. Lançamento em direção ao Piqueires. De primeira um tapinha na bola. Lá pelo lado esquerdo. A tentativa do Breno lá. A defesa ali do Rafael. O Rato lá na ponta direita, será que vai lá? Deu. Orejuela chegou. Pode voltar a jogada ali no Rato. De sábado, dia 4 de fevereiro, tem o Clássico contra o Santos aqui. No Allianz Parque. Portanto, Ituano e Mirassol fora. Santos em casa, os três próximos jogos da feira. No sábado, ele tem o confronto contra o Flamengo. Da tarde, no horário de Brasília. Onde será o jogo, inclusive? O movimento que era o correto. Agora o que me chama a atenção é que o Luciano estava logo atrás e ficou ali pedindo. Pedindo, vai você. Olha a chegada do Palmeiras. Boa bola, fazendo a grandeira. Tanta... O Palmeiras respondeu. Você está revendo aí. Nada construída pelo Narvaro lá do lado esquerdo. É um jogo esquisito, um jogo confuso para apitar. É Sarinho do L do campo de defesa, Orejuela. Vamos chegar a 51. Se não tivesse recuado aquela bola para ele. Zé Rafael lança, Orejuela faz o corte. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do.